Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e novamente tendo a tristeza de relatar a faixa de Gaza, as faixas de matar pedestre, ali do trânsito caótico que é do bairro Afonso Pena. Entra prefeito, sai prefeito, entra secretário, sai secretário, é a mesma lenga-lenga. A nossa região parece que é preconceituosa ali com essa questão do trânsito. Secretário entra, sai, e a nossa região fica do mesmo jeito. Para o ano que vem, para o mês que vem, e vai empurrando com a barriga sempre a sete trans. A gente está lá com, novamente quero relatar, estado grave, uma pessoa lá no São João de Deus, que foi atropelada na São Sebastião, novamente. E os pedidos desse vereador, há anos, não são atendidos. Faz-se gambiarra, colocou uns cones ali na sete de setembro, ali com a São Sebastião, para enganar bobo, e esse bobo está sendo eu, senhor presidente, que insisto em estar fazendo ofício, em estar sendo até mesmo pacífico com a set trans, ao passo que os pedidos desse vereador são rejeitados, ignorados. Nós temos ali a rua Nova Serrana, com a São Simão, um caos, o que estou pedindo para a pintura de um pare, há anos, pedido um pare, há anos. E agora, senhor presidente, a Cambuquira nem se fala, matou a Cambuquira. Não pode parar de um lado, nem do outro, é caneta, é a operação BIC, para isso funciona. Mas o que é para ser feito não funciona. Esses fios de caba-raba na cidade, enfeiando a nossa cidade aí, não tem quem notifica essas empresas, não tem quem chama atenção dessas, que mete a caneta nisso, não tem não. Mas se parar lá na Cambuquira, tem canetada. Então a gente está triste com esse procedimento da set trans. Hoje estive lá, saí de lá decepcionado, senhor presidente. Fui levar um ofício, como um bom office boy, um ofício do supermercado Josildo, no tocante, uma parceria que a gente está promovendo ali junto com o município e o supermercado. Ele vai entrar com o avanço de passeio, que não tem dotação para isso, mas a burocracia para ajudar irrita, irrita, senhor presidente. Então sempre deixa para amanhã, deixa para depois, passa um ano, passa um ano. O ano que vem já é o último ano desse mandato. E a set trans ainda está brincando com a região do Afonso Pena e Bom Pastor. É brincadeira uma coisa dessa. A minha paciência já esgotou. E esgotou a minha paciência no tocante ao trânsito ali. Porque na hora de levar as pancadas, é o vereador que leva. É o vereador que leva. E sendo maltratado lá na secretaria. É um absurdo uma coisa dessa. A faixa elevada foi tratada lá na reunião com a nossa secretária de governo, a Janete Aparecida, lá dentro do CETEP. Foi acordado, é para sair uma faixa elevada ali. E até hoje, mês que vem, mês que vem, agora já passou para o ano que vem. Passou para o ano que é isso aí? Está virando brincadeira? Está virando brincadeira esse trem? Senhor presidente, é de entristecer. Estou voltando a fazer ofícios ali para a prefeitura para agilizar mecanismos legais para estar forçando que dê posse a prefeitura daquela área que já foi paga. 975 mil a 21 de abril. Então tem que empenhar, tem que ir atrás, tem que ir atrás e abrir que lá, ué. Passou da hora. Se faltava dinheiro, já está pago. Então, senhor presidente, é de indignar isso. Senhor presidente, também, outra que está, eu estou comungando com a região do Serra Verde, Nova Fortaleza, Conjunto Oswaldo Machado Contígio, no tocante ao descaso. Chega, faz de qualquer jeito. Tem uma empresa lá que está instalando poços. A torta é direito, arrebenta a cana, arrebenta o esgoto, é para beneficiar uma empresa de fotovoltaico que está fazendo lá atrás. Está socando poços, a torta é direito. Dorel, por gentileza, a foto do absurdo, olha lá, o passeio. Ocupou o passeio inteiro, a pessoa vai ter que andar na rua para dar licença para os postos. É brincadeira um trem desse. Aí você vai na empresa que está instalando, não, está aprovado pela CEMIG. E aí você liga, e a prefeitura? Não, a prefeitura, não tem que dar satisfação, não, hein. Não tem que dar satisfação, não. Uma hora que o problema vem, vem em cima do vereador e nós temos que ficar de pires lá na prefeitura. Então eu já liguei para todo o secretariado, dando notícia do que está ocorrendo lá. 54 postos vão ser instalados sem especificação ali. Buraco aberto, tubulão de 2,5 metros aberto, desde segunda-feira, destampado. Uma criança cai lá. Não tem ninguém fiscalizando. Não tem ninguém fiscalizando. Então já é de conhecimento da prefeitura e de todo mundo que eu já estou colocando na rede social. O abandono, a falta de fiscalização nesta cidade, senhor presidente. Senhor presidente, para falar em falta de fiscalização, me dói o coração uma lei aprovada nesta casa, fácil de ser cumprida, boa para a prefeitura, melhor ainda para o povo, que é a lei do protocolo. Não existe, você vai no posto de saúde, é fácil. Eu vou ter um AVC aqui nesta casa, senhor presidente. Vou ter um AVC aqui nesta casa. É simplesmente um protocolo. É lei. A pessoa saiu do posto de saúde, foi encaminhado exame, isso, isso. Protocolo. Protocolo. Até quando vai ter que falar nisso aqui, senhor presidente? Essa é a minha fala na tarde de hoje. Obrigado, vereador.